Os peixinhos no mar, lembrarei assim o ar Os peixinhos no mar, lembrarei assim o ar Um tubarão de voz grossa, minha cantando a mora da roça Eu amarei essa beca, minha cantando a beca Um peixe-espada confino, que tocava vinho E também tinha um bacalhau, que tocava pelo mar Eu vi um camarozinho, que tocava pra vinho Quando a noite já chegou, tudo ia se acabando Os peixinhos no mar, lembrarei assim o ar Os peixinhos no mar, lembrarei assim o ar Os peixinhos no mar, lembrarei assim o ar Os peixinhos no mar, lembrarei assim o ar